A maçonaria é uma organização tradicional com mais de 300 anos de existência. Sua origem nos remete à Idade Média, sendo que os ritos e ensinamentos maçônicos foram inspirados nos pedreiros medievais e no seu ofício de construtores. Desde seus primórdios, a maçonaria prega o aperfeiçoamento humano, tanto moral, intelectual como espiritual. Dentro de seus princípios, destacamos liberdade, igualdade e fraternidade, postos em prática no dia a dia da instituição. Os maçons já lutaram arduamente pela liberdade, pela independência das nações e pela abolição da escravatura. A maçonaria prega a igualdade e trabalha intensamente através de ações filantrópicas, procurando minimizar as desigualdades sociais e com isso tornar mais feliz a humanidade. A fraternidade também é fortemente incentivada, tanto é que os maçons tratam uns dos outros como irmãos. Além disso, a maçonaria investe na participação familiar e social, através das ordens paramaçônicas, como Demolay, Garotas do Arco-Íris, Filhas de Jó e Estrela do Oriente, além das tradicionais confraternizações. Com estes princípios e práticas, a maçonaria atraiu grandes homens, importantes personagens históricos e construtores sociais já passaram pelas cerimônias de iniciação. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitam da boa reputação histórica da maçonaria para promover golpes, espalhar fake news ou mesmo se passar por maçom. Vale alertar que a maçonaria tradicional e internacionalmente respeitada exige que haja regularidade e reconhecimento. Para tanto, uma loja maçônica precisa estar ligada a uma potência maçônica. No caso do Brasil, as potências maçônicas regulares e reconhecidas nacional e internacionalmente são As Grandes Lojas, confederadas a CMSB Os Grandes Orientes Estaduais, confederados a COMAB E o Grande Oriente do Brasil, conhecido como GOB Destacamos que nenhuma outra organização ou empresa que se intitule como maçonaria tem regularidade e reconhecimento perante a comunidade maçônica internacional. Não existe maçonaria virtual, instantânea ou por correspondência. Os preciosos ensinamentos centenários são transmitidos presencialmente e precisam de tempo para serem estudados e assimilados pelos aprendizes, companheiros e mestres. Por isso, alertamos. Caso você tenha sido convidado para ingressar na maçonaria, certifique-se primeiro de não estar sendo enganado. No entanto, se você é um homem de bons costumes, reputação ilibada, que acredita em Deus e está disposto a estudar e aprender, a maçonaria regular e reconhecida o espera de portas abertas. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto